Só vou fazer um comentário antes da próxima entrevista. Essa implicância que o pessoal tem com o Lula não é crítica. A crítica é fundamental. Você pegar o que ele está fazendo, separar o que é bom, o que é ruim, isso é crítica. A crítica não é achar que tudo é bom, que tudo é ruim. Mas você tem aqueles... Eu faço parte de um grupo aí, daí vem um sujeito que fala que o Lula é o ignorante. O discurso dele na ONU foi um vexame. Ele nem sabe que a ONU foi... O fato do Brasil falar na ONU é porque o Oswaldo Aranha criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Daí coloquei até um recadinho lá. O Lula é muito ignorante. Se ele fosse menos ignorante, ele não diria que o Estado da Palestina foi criado no mesmo dia do Estado de Israel, que não foi. E no Estadão, aquele de centro lá, o Zé Roberto, o Lula é um anão diplomático. Gente, coloquem-se no seu lugar. Coloquem-se. O senhor que foi recebido pelo Bill Gates tem... Vou pegar outro caso aqui. Vai toda uma baita comitiva lá. A comitiva com ministros, cada qual com a sua agenda. Pergunta se houve cobertura sobre a agenda. Olha quantos, 120 ministros, 120 pessoas na comitiva com o nosso rico dinheirinho. Gente, pelo amor de Deus, não sejam Pablo Marçal, não sejam influenciadores. Façam jornalismo. Dá para criticar o Lula lá? Por exemplo, a questão da Venezuela, dele ter se metido lá, foi alvo de críticas. Críticas consistentes. O próprio presidente do México saiu quando ele se meteu lá. Por quê? Porque faz parte de princípios diplomáticos, a não ingerência na política interna de outros países, seja lá o que for os outros países. A não ser que você tenha crimes contra a humanidade, coisas e tal. Então, essa história de trazer o Lula para o nível medíocre do crítico, para poder criticar, critico ele assim, olha como é que sou bom. O Lula é um anão diplomático. É de um ridículo gusmo. É de um ridículo que você não imagina, rapaz. Não faça isso. Tem biografia, tem história, tudo aí. Não entre nessa. Isso aí é... E sempre repetindo a mesma coisa. Não li, não gostei. Não li, não gostei. Não li, não gostei. Não li, não gostei. Qual que é o reflexo do G20 nessa história toda? Ah, porque o Lula fez lá um discurso... Não sei quem foi uma outra grande especialista e grande geopolítica aí. Falei, pô, o Lula vai lá na ONU para falar que a ONU não funciona. Mas, claro, esse é o tema do momento. Esse é o tema do momento. Que nem a Liga das Nações lá atrás, que falhou, fracassou, acabou. A ONU está nessa. Tem um monte de secretarias da ONU relevantes, Banco Mundial e tudo. A ONU não representa mais nada. Essa é a discussão. E expor isso não significa ir contra a ONU. Significa você alertar para a necessidade de se recriar uma outra entidade ou a ONU, ou a própria ONU. Então, digamos, esse primarismo de... Esse palpitômetro sem a menor profundidade. Sem a menor profundidade. Faz que nem aquele outro lá, o Janete lá da Fonseca. Não, tem que liberar comércio de órgãos, porque não é a pessoa da órgão e a remunerada. Pô, pega todos os sem teto aí, vão doar os órgãos. O que vai ter com o tráfico de pessoas? São incapazes de pensar em coisas óbvias. Então, digo, tem muita tolice que é dita pelos radicais de esquerda. É muita tolice. Agora, as tolices da direita são demais. Porque não estamos falando aqui do ativista de direita, do MBL, daquele... Aquele povo do MBL. Nós estamos falando de jornalistas que estão em grandes veículos, que deveriam, no mínimo, zelar pela qualidade. Façam a crítica consistente. Roberto Campos. Roberto Campos virou, na fase jornalística dele, um baita de um reacionário com argumentos, com ironia. Agora não.